Nos livros didáticos, você não vê muito isso. Não foi uma coisa que eu senti lá. No próprio dia a dia, na fala, na oralidade, né? Você ia numa padaria, né? E aí pedia alguma coisa. Eu não entendia o que a pessoa estava me atendendo e falava. São termos que são do automático, do dia a dia, de quem mora lá. Mas você não aprende em nenhum lugar. Nós vamos começar uma super live imperdível com um grande convidado especial, que é o Pedro Pacífico, do perfil Bookster. Eu não sei quem aqui conhece o Pedro, quem não conhece. Vamos ver se dá certo. Sérgio Pedro! Olá, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz que chegou o dia. E sejam muito bem-vindos a esse espaço e a conhecer aqui a galera que me acompanha. Tenho certeza que eles vão aproveitar muito da nossa conversa. Que bom. Primeiro eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conversar sobre essa experiência de ter morado fora. Acho que foi um dos melhores momentos da minha vida. E demais! Então acho que vai ser bem legal. Aproveitando, Pedro, começa contando aqui para quem não te conhece quem é o Pedro e o que é Bookster. Porque eu falei, mas as pessoas talvez não entendam muito por que eu estou te chamando e eu vou explicar também por que eu estou te chamando. É engraçado. Hoje em dia, as pessoas mal me chamam de Pedro, acabam me chamando de Bookster. Porque há três anos eu criei um perfil para compartilhar minhas experiências literárias. nas redes sociais. Eu nunca fui, nunca trabalhei com isso. Eu sou advogado, continuo advogando. Mas comecei a desenvolver esse amor pela leitura paralelo. Algo também que foi meio recente. E quis mostrar para os outros, incentivar os outros, esse amor pela leitura que eu tinha conseguido construir. Então a ideia era algo de mostrar que todo mundo pode ler, que a leitura é para todo mundo, que mesmo com uma rotina corrida que eu também tenho, a gente consegue encaixar esse hábito. Então a ideia foi mais ou menos essa. E aí o nome da página, porque eu comecei a página anônima. Eu era anônimo no começo, eu não colocava meu nome. Aí eu tive que criar um nome para a página. E aí eu criei o Bookster, que aí você pega o sufixo SSTR, em inglês, quer dizer, pertencer a um grupo. Então tem os gangsters, os hipsters. E aí eu criei um Bookster. Mas aí as pessoas começaram a me chamar de Bookster. Foi o nome da página. Então eu acabei virando o Bookster mesmo. E assim, a página cresceu. E a minha missão realmente é levar o incentivo da leitura para os outros e o poder de transformação que a leitura traz às nossas vidas. Total, faz muito sentido. E você que morou na França, eu te chamei um pouco por saber que você tinha morado na França, mas também muito pela sua paixão pela leitura, que eu também acho que tem muito a ver com a cultura francesa. E francófona em geral. Não apenas francesa, mas francófona. E aí, calhou que você ainda mais morou lá. Conta para todo mundo, assim, por que você foi morar na França? Onde você foi morar? E como foi para você... Esse primeiro impacto. Você já tinha ido de viagem para lá antes? Sim, sim. Já conhecia, já era um fã da França. Não conhecia muito, assim. Eu tinha ido mais para Paris. Eu já tinha ido para esquiar em Cruchevel. Mas nunca tinha ido também mais para o interior, assim. Aí, quando eu estava na faculdade, isso foi em 2015, eu estava no quarto ano da faculdade de Direito. Eu falei, meu, eu tenho... Tipo, não era o momento ideal para eu fazer o intercâmbio, pensando na faculdade, né? Porque eu já estava quase no fim. Mas me surgiu a vontade de querer morar fora. Eu falei, pô, eu quero muito fazer o intercâmbio. Aí, veio as opções, comecei a pensar. E tinha a USP, né? Como eu fiz a USP, ela tem um convênio com diversos programas, diversas universidades pelo mundo. E, até então, o francês, eu tinha feito já, mas era uma coisa meio básica que eu tinha feito. Sabe? E aí, quando eu descobri que tinha esse programa de intercâmbio com a Sorbonne, que foi para onde eu fiz, eu falei, meu, me deu muita vontade de morar em Paris. Aí, eu conheci uma menina também que tinha ido fazer esse mesmo curso, tinha amado. Falei, quero muito. E faltava, acho que, uns três meses para eu ter que aplicar, né? E aí, eu precisava ter um nível de francês. Era B1. Eu acho que era B1 que eu precisava. E aí, eu não tinha nem perto disso. Aí, eu cheguei. Tinha uma professora particular que já tinha me dado aula antes, que eu adoro. E aí, eu falei, Marli, a gente precisa me fazer chegar nesse nível. Aí, lá, não, eu te conheço. Eu tenho facilidade mesmo um pouco com língua. Estudei no colégio alemão. Então, eu já aprendi alemão. Aí, tem o inglês também. Então, já... E quanto mais língua, acho que uma vai ajudando a outra. Aí, a gente começou a fazer aula todos os dias, duas horas por dia. Então, foi um intensivão, assim. Porque as aulas lá iam ser em francês. As aulas de direito lá iam ser em francês. Então, eu precisava realmente ter um nível. Aí, eu comecei a fazer aula, aula, aula. Aí, depois de três meses, eu cheguei no nível. Consegui passar. E aí, fui... Fiquei um semestre, né? Fiquei sete meses no total. Morei... Foi lá na Sorbonne Paris, ó. Que eu fiz. E foi uns seis meses de direito mesmo. Como se eu estivesse na classe de estudantes que estavam fazendo direito. E aí, escolhi as matérias. E depois, contou aqui como se eu tivesse ficado aqui também. Então, foi uma experiência sensacional. E onde você morou aí? Eu morei em Saint-Germain-des-Prés. É a localização perfeita. Assim, porque era perto da faculdade. O apartamento era pequenininho, né? Porque tudo lá é uma fortuna. E tudo é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, acho que tinha 30... Nem 30 metros quadrados. Mas era perto da faculdade. Então, eu ia a pé ou de bicicleta para as aulas. Lógico que no frio. Cheguei no inverno, em janeiro. Aí, senti um pouco mais, né? Com o frio para ir. Mas depois, era uma qualidade de vida, né? Um dia a dia. Uma rotina muito gostosa. É engraçado isso. Porque Paris, apesar de ser uma capital e ser uma cidade grande, né? Em relação à Europa, né? Uma cidade muito grande na Europa. Na verdade, sei que você é de São Paulo, né? Estou. E eu também. Então, para a gente que é de São Paulo, não é uma cidade tão grande assim. Você atravessa a cidade andando, sabe? Você começa a andar bastante. Mas atravessa a cidade rapidamente andando. Então, isso é engraçado. Então, muito engraçado isso. Duas coisas que você falou. A primeira é que é uma coisa. Você falou assim, ah, morei em Saint-Germain-des-Prés. E aí, você falou, morei num apartamento pequeno. Isso é uma característica, né? As pessoas, às vezes, não sabem. Principalmente quando nunca foram. Que nos apartamentos, até de bairros de classe alta, em Paris e nas grandes cidades francesas, tem uma coisa que se chama chão de rodo-bano. Você sabe o que é chão de rodo-bano? Que é debaixo do, tipo, o telhado dos apartamentos. Então, você vê lá o apartamento, o prédio maior chique, né? Prédios antigos. Super chique. E aí, onde tem o telhado, normalmente, tem um monte de apartamentinho muito pequenininho. Você falou 30 metros quadrados, ainda é grande para lá. Porque poderia ter caído em um de 15 metros quadrados. Não, realmente, tem uns que eram muito pequenos. O meu era no último andar, sim, do prédio. E não tinha elevador, então eu tinha que subir 5 andares de escada. Todo dia. Foi bom, porque era um exercício, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, porque eu tinha alugado, aí eu cheguei com duas malas que eu ia passar, né? Seis meses. Para subir aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí era uma portinha fininha, assim, que era a lenha. Era realmente um... E a escada, normalmente, em espiral. De madeira, fazendo um barulho. Não, realmente, era... Meu Deus, parece um vídeo de terror. Mas no final era uma delícia, sabe? É que é muito diferente do que a gente está acostumado. Os prédios são muito antigos, né? Muito antigos. Tem aquele negócio que, entre alguns andares, tinha um banheiro, porque era o banheiro que as pessoas usavam. Então, talvez que eu ia te perguntar. Porque eu tinha uma amiga minha, que é franco-brasileira que nem eu, ela foi morar em um apartamento desses, e era daqueles que tinha o banheiro compartilhado entre vários apartamentos. Tipo, terrível. Para um brasileiro, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, existiam esses banheiros, mas eu acho que era para antigamente. Hoje em dia, já tinha... Cada apartamento já tinha feito o seu banheiro. Mas isso mostra como era antes, né? Realmente, era compartilhado. Não existia isso de ter... Imagina as pessoas ficarem tomando banho todo dia, como a gente faz, né? E aí você vai vendo, dia a dia, os choques de cultura, né? Que eu acho que hoje em dia estão bem melhores por conta da globalização, né? A internet. Isso aproxima muito. Mas, ainda assim, no dia a dia você vê. Até é engraçado. Eu lembro de umas coisas que me marcavam, mas no começo... Higiene um pouco, assim. Por exemplo, você ia na padaria, a pessoa ia pegar o seu pão com a mão. Tipo, você pegava na mão e depois pegava o dinheiro que você ia... Sabe, sem uma luva. Você fala assim, meu Deus, como assim? E isso você começa a prestar mais atenção quando você está morando no lugar, né? Quando você está, às vezes, de turista, você vai a lugares até mais turísticos, que tem um pouco mais de... Se preocupam mais com isso. Mas quando você está, assim, no bairro, você vai encontrando os lugares do bairro, você vai percebendo que, no dia a dia, lá os costumes acabam sendo um pouco diferentes. Você consegue ter, eu acho, contato mais direto com o pessoal que mora lá. Apesar da cidade ser muito turística, né? Tem muito turista. Você falou isso? O meu marido, Paulo, é brasileiro, brasileiro. E eu sou franco-brasileira. Então, quando a gente vai para a França, a gente vai também para a casa da minha família, para a casa de um primo, de outro, não sei o quê. E, da última vez, ele surtou, porque o meu primo fazia uma coisa assim. Ele pegava uma... Meu primo é muito engraçado. Ele é viciado em bala. Então, ele pegava um vidro, assim, abria, jogava as balas em cima do balcão da mesa. Desculpa, do balcão da cozinha na casa dele. Mas, assim, sem trato, entendeu? Ele jogava, tipo, no balcão e tinha um gato na casa que ficava andando. Aí o Paulo olhava para mim, tipo, não pega, não pega, não pega a bala. Era bala com o pelo. E aí pegava tomate, cortava, tudo assim. E é isso, são hábitos culturais, né? É melhor, é melhor para a gente que não está acostumada. Porque eu estou falando da gente porque eu moro aqui no Brasil. Então, assim, tem coisas do padrão de higiene que para mim está muito mais encurtido, né? O padrão de higiene brasileiro. Mas são coisas que, para eles, eles nem pensam, sabe? Não passa pela cabeça. É o que você falou, não é certo e errado, né? É uma questão de cultura. É estranho para a gente. Assim como a gente tem hábitos que para eles são estranhos. Mas também, por exemplo, na academia, as pessoas, às vezes eu ia dias seguidos, e as pessoas também, a pessoa com a mesma roupa de academia, sabe? Em dias seguidos. Fala, gente, tipo, a pessoa chegava do trabalho, na hora do almoço, colocava roupa de academia. Esse eu não me acostumo, gente. Depois, sabe, colocava a mesma roupa. Às vezes nem tomava banho. E eu falava, não, gente, não é possível, sabe? São esses hábitos que você vai tendo no dia a dia. E vai ter que se acostumar. Mas porque é isso, não é que está errado, né? É o hábito deles. E que legal, você falou que quando, nesse processo, que você tinha três meses para aprender francês, tem uma coisa muito legal que você falou, que você falou que fazia francês duas horas por dia. Porque muitas vezes as pessoas me falam, mas é mesmo possível alcançar o nível B1, B2? Ou se sentir confiante, se sentir em pouco tempo. E no fundo, é. Mas o grande segredo é a gente estar sempre em contato com a língua francesa. Você teve a oportunidade de fazer isso fazendo aula particular. Nem todo mundo consegue por questão de tempo ou financeira, enfim. Mas o grande segredo é uma imersão real e constante com o idioma. Porque é que nem hábito de leitura. Se você lê um dia e passa os outros sete dias sem ler, e aí você volta a ler um dia, isso não constitui o hábito. E o hábito e a aprendizagem são coisas que vão muito perto uma da outra, né? A gente precisa da repetição daquilo. Nem tomar água. De vez em quando eu esqueço de tomar água. Aí eu penso, não, tem que ficar tomando água. Tem que ficar tomando água para eu lembrar que eu tenho que tomar água. E, assim, realmente nesses dois meses, além das aulas, né? Eu fazia umas missões. Eu tentava dar uma estudada, né? Via filme em francês, já com a legenda em francês. Para já ir pegando. Porque, realmente, aquela coisa de fazer aula uma vez por semana, né? É muito pouco. Assim, para você conseguir evitar de perder. É quando você já tem um pouco da língua e evita o idioma e evita de perder muita coisa. Porque, por exemplo, eu fiz alemão. Da terceira série do colégio até o terceiro colegial. Eu também fiz aula particular. Eu fui em Porto. Eu era do mais avançado do alemão. Então, eu saí falando muito bem. Mas, hoje em dia, eu uso muito pouco o alemão. Eu não faço mais aula. Então, né? Aquela se vai perdendo cada dia mais. Vocabulário, principalmente. Eu até estava assistindo o seriado Dark, que é alemão. E aí, você começa a lembrar. De ouvir eles falar, né? Você começa a lembrar de vocabulário e tal. Parece que fica em algum lugar no cérebro, né? Você só perde o acesso a ele. Então, precisa de um incentivo para conseguir acessar. Mas eu amo, amo aprender idioma. Eu amo o francês. Foi uma língua que tem uma estrutura um pouco parecida com português, gramática, algumas coisas. Ou com alemão. Então, é isso. Eu conseguia pegar, aprender. Eu conseguia pegar regras de uma ou de outra. Para quem fala alemão, tem dois sons que as pessoas, em geral, têm dificuldade de fazer. Quem fala português, que são o som do U e o som do R, né? Do R. É, o R. Os sons existem em alemão. Então, para você também simplifica. A minha professora falava a mesma coisa. Porque só quem fala português tem dificuldade de pronunciar o R mesmo. Aqui atrás, né? Mas eu, como aprendi mais cedo na escola, para mim era mais fácil. Mas aí, quando eu cheguei, eu fiquei com medo. Eu falei, pô, três meses de manhã e aí eu vou chegar e já ter aula. Assim, no começo foi um desafio. Eu lembro de sair das aulas, né? Aulas para uma hora e meia do professor falando sem parar. Eu saía com dor de cabeça da aula, sabe? Cansado. E nem isso. Até na própria aula, chegava um momento, às vezes, que eu não conseguia mais me concentrar. Eu perdia, assim. E aí... Isso foi em que ano? Eu queria notar também no começo, sabe? Ao mesmo tempo que ele ia falando. Porque ainda precisava de um momento para dar uma traduzida. Então, até lembro para as provas, eu te pedi ajuda para amigos, né? Colegas, que eu tinha feito franceses. Porque também, os franceses não se misturavam muito com os intercambistas. Mas eu ia na cara dura, assim, pedir ajuda, sabe? Ó, sou intercambista, sou Erasmus, né? Por favor, me... Passa o seu caderno, que está todo mundo notando na internet. E... Então, isso me ajudou. Mas porque no começo, realmente, foi difícil para me adaptar. Você sabe, eu morei em Buenos Aires, né? E apesar do espanhol ser muito próximo do português, e eu também... Como eu sou franco-brasileira, eu sempre falei francês e português. Então, bom, espanhol acabou vindo um pouco mais fácil. Mas eu lembro disso. Eu fui estudar direção de teatro em Buenos Aires. E eu lembro do começo, né? Nos primeiros meses, socorro. As pessoas falam espanhol. E eu pensando, mas em que língua eu anoto? Será que eu escrevo em português o que eu entendo? Será que eu escrevo... Tento escrever em espanhol tudo errado? Como que eu faço? E aí, depois de um tempo, é automático, né? Você começa a escrever na língua que você está ouvindo. É uma coisa muito maluca que acontece. E isso da linguagem coloquial muda muito, né? Porque a gente, nos livros, né? Para aprender, nos livros didáticos, você não vê muito isso. Então, e foi uma coisa que eu senti lá. No próprio dia a dia, na fala, na oralidade, né? Você ia numa padaria, né? E aí, eu pedia alguma coisa. Eu não entendia o que a pessoa estava me atendendo. Falava. Porque ela usava expressões, né? Tipo, ah, sabe? Ah, mas você quer mais alguma coisa? Eu sabia que você ia falar isso. É o sasratu. Sasratu. Eu lembro que o Paulo e o meu marido falavam. Mas o que é esse sasratu? Sasratu. Parece que é uma palavra que eu falo. São termos que são do automático, do dia a dia, de quem mora lá, de quem vive. Mas você não aprende em nenhum lugar, né? Então, exato. Às vezes em loja também, sabe? É que agora eu não vou conseguir lembrar esses exemplos. Mas eu lembro na época que demora. Fala pra gente, eu não tô entendendo. Aí eu respondi uma coisa, nada a ver. E aí eu falo, gente, eu não falo francês, então eu não consigo nem comprar o pão. Que é a coisa mais básica, né? Isso, assim... Tem duas expressões. Eu vou escrevê-las aqui, porque eu tô vendo que tem gente tentando escrever sasratu. Tem duas expressões que eles usam nesse contexto. Uma é essa, que é sasratu. E eles falam rápido, então esse e desaparece. Fica sasratu. E a outra é é avecsousi. É avecsousi. Essas coisas aqui. É avecsousi. É avecsousi. E aí... O que o pessoal tá falando? Eu sempre conto que, assim, às vezes as pessoas acham que francês faz isso. E nós todos fazemos isso o tempo todo. Tem uma história que eu conto sempre que... Tem uma amiga minha francesa que veio pra cá e aí ela pegou ônibus, metrô, e ela chegou em casa. Depois ela me falou, Elisa, o que é sessa? Aí eu, sessa? Tipo, eu não conseguia entender o que ela tava falando. Até caía a ficha que as pessoas pediam licença pra ela. Só que ninguém fala com licença. E aí falavam, sença? Sença. E ela não entendia o que era sença. Então, assim, todos nós, né, fazemos isso. Só que na nossa própria língua, aquilo é pra simplificar a comunicação. Então, isso. Você lembra de erros, assim, palavras que você sempre se enganava? Ah, deixa eu ver. É... Ah, com certeza. Eu já ia pensar um pouquinho, mas... Ou em que procó que tenha acontecido, alguma coisa que aconteceu com você por causa do idioma que você não entendia. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu vou pensar... Você lembra, depois você conta. Ah, o que que é? Ah, acho que era uma coisa, por exemplo, eu entrava num Uber e... Toda vez perguntavam alguma coisa, climar, climar. Climar, fala aqui. Climar, não. Clima. Clima. Não, climar, já. Daí, depois que eu vou descobrir que era se eu queria ligar o... Olha, clima. O ar-condicionado ou não, entendeu? E eu ficava assim, e eu não sabia o que responder, sabe? Eu pedia desculpa, assim, que a pessoa também deixava de lado, assim. Então, no começo era uma coisa que eu também não sabia, assim, né? E aí, depois de um tempo, você também, pra você já vira automático, né? São coisas que você começa a fazer todo dia. Total. Ó, tem gente que perguntou pra você se você mantém contato com a língua. E aí, eu aproveito pra falar, há quanto tempo atrás você foi pra França? Eu fui pra França. E como que você faz se é que você faz alguma coisa pra se manter em contato com o francês? Então, eu fui em 2015, tá? Já faz um tempo. Na volta, eu continuei fazendo aula em francês. Mas há uns dois, há um ano e meio, dois anos, eu parei. Porque o Bookser começou a crescer, começou a me demandar muito o meu tempo. Ficou muito, muito escasso. Eu parei, assim, querendo voltar. Eu quero voltar algum dia. E aí, eu parei também, porque eu precisei, vou começar a aula particular de inglês, porque eu tava prestando TOEFL na época. Então, eu precisei substituir um pela outra. Duas não dava. Mas, hoje em dia, aí eu também lia, de vez em quando, um livro ou outro em francês. Mas o que aconteceu acontecer? Tipo, por causa do Bookster, como eu leio, muita gente às vezes lê comigo os mesmos livros que eu tô lendo e eu compartilho trechos que eu tô lendo, acaba, eu não, eu acabo deixando de ler em outros idiomas. Mesmo em inglês, que era algo que eu lia bem mais. Porque aí, na hora, como é que é? Eu quero tirar uma foto e compartilhar esse trecho demais que eu achei. Né? Querendo, nem todo mundo fala que é idioma. Você acaba limitando um pouco. Sim. Então, isso até é um conflito interno meu. Porque eu preciso começar a voltar a ler em outros idiomas. Mas como conciliar isso com a produção de conteúdo minha no Bookster, sabe? Então, é algo que me deixa, me limita um pouquinho, realmente. Isso é uma questão pra todos nós que produzimos conteúdo, né? Como que a gente mantém alguns projetos nossos que são projetos pessoais, íntimos, em ação, quando a gente produz tanto conteúdo também. E espero que a gente consiga encontrar soluções pra isso. Porque, realmente, é muito importante, né? A gente ter o fácil e também ter coisas que não são sempre direcionadas a... Mas, ó, tem uma solução pra você. Se você ler um livro em francês, você pode compartilhar e eu publico aqui nos stories as dicas do Bookster em francês pra vocês. E aí, você consegue... Mas aí tem que traduzir, mas aí tem que traduzir pro pessoal. Não, você vai mandar em francês e aí eu faço um exercício com isso. Eu vou fazer, eu não vou traduzir, eu vou fazer a galera entender sem traduzir. Boa, é. Mas é, também é uma forma das... Assim, às vezes, já li o livro no idioma original e eu comprei o livro em português traduzido e meio que ficava pegando, sabe? Fazendo uma correspondência. Mas aí me demanda muito e eu não tenho... O maior limitador hoje em dia é tempo, entendeu? Pra fazer as coisas. Porque eu sou advogado, eu trabalho como advogado normal, muito. Entendeu? Então, você que tem uma profissão corrida, não, eu tô falando geral, você como alguém que tá me seguindo, tem uma profissão, sei lá, corrida e tem alguma outra, uma página no Instagram de outro assunto totalmente diferente que fica falando. Então, é coisa de doido. e é por isso que hoje em dia eu já tenho algumas pessoas que me ajudam, né? Porque senão eu ia enlouquecer e não ia conseguir dar conta. Então, eu tô indo, tô fazendo o que eu posso, como eu posso. Vamos ver até onde isso vai. Até porque eu também não sabia como é que o Bookster... Eu nunca planejei que isso ia crescer, entendeu? Então, foi uma coisa sem planejamento. Em 2017, você começou três anos atrás? Isso. Eu comecei em 2018 e a gente quando começa não tem noção, principalmente acho que naquela época a gente não tinha noção do tamanho que as coisas podem tomar mesmo, né? Exato, nenhuma. Eu deixei de fazer as outras coisas, eu tinha uma companhia de teatro, não sei se você sabe disso. Ah, não. Eu tinha uma companhia de teatro com o meu marido e aí ele... Até ele teve que parar e a gente focou só no francês ativo, não é que ele isá. Mas... Você já dava aula de francês ou não? Sim. Eu sou franco-brasileira e a gente tinha uma companhia de teatro e eu sempre dei aula de francês porque viver de teatro no Brasil é muito impossível, infelizmente. Então, eu sempre dei aula de francês, sempre. E sempre amei dar aula de francês, mas a gente conciliava as duas coisas. Enfim, fiz mestrado também em comunicação e semiótica. Nossa. E aí, quando eu comecei, inclusive eu tava terminando o mestrado ainda, quando eu comecei a página aqui. E aí o negócio começou a bombar de um tamanho, assim, e eu comecei a página porque eu não tinha mais horário de aula, porque entre o mestrado, a companhia e os meus alunos particulares, eu não dava conta. Eu falava, vou começar uma página porque aí quem tá tendo aula comigo vai aprendendo de alguma forma. E o negócio tomou proporções que eu nunca havia imaginado nem sonhado e hoje em dia a gente também tem uma equipe. Acho que é um caminho natural, assim, desse... Você conseguiu criar uma página que tem tudo a ver com o seu trabalho, né? O meu também é muito diferente. É, que eu não sei como é que você faria pra juntar com um advogado. E isso também, você sabe que é uma coisa assim, porque eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que eu acabo criando uns vídeos criativos, eu sempre tô buscando outras ideias, outras formas de fazer as coisas. E quando eu dava aula particular, eu fazia assim também. Mas é claro que isso se potencializou. Tipo, como eu realmente dei uma pausa com a companhia de teatro, né? A gente sempre tem ideias. Uma das nossas ideias e projetos é fazer uma série em francês. Hum, que massa. Uma websérie, assim, do Instagram. Aliás, se alguém gostar da ideia, já me dá um ânimo pra gente que saia do papel, saia da cabeça. E aí? Vamos lá. Obrigado.